Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é Dona Ineves E olha só, segunda-feira E olha como é que tá aqui ó Tudo parado, tudo praticamente parado né E aquele negócio hein pessoal Até onde vai isso hein Até onde vai essa pandemia aí Eu fiz uma pergunta aqui ó Mas antes de qualquer coisa aí ó, já clica no dedão, deixa o seu like E ajuda aí, divulga o vídeo aí, beleza? Dá uma força aí Não sabemos mais quanto tempo a gente vai ter comida Não sabemos mais quanto tempo a gente vai conseguir pagar água, luz, internet Não sabemos mais como estará o atendimento público na questão né, da saúde E aí, o que que vai acontecer com o nosso mundo né, eu não diria país não, eu diria o mundo mesmo Tá tudo parado cara, tudo parado Aonde vai ser a prefeitura de Leme Que era o antigo posto ouro branco né, se não me engano era isso mesmo Aonde vai parar isso Até quando a gente vai Infelizmente a gente precisa sair Nós temos que correr atrás de algumas pendências aí E aquele negócio certo era ficar em casa Até que ponto eu não sei Né, porque Por que que as grandes indústrias estão trabalhando? Se é pra todo mundo ficar em casa Por que que as grandes indústrias estão trabalhando? Complicado né Eu penso que Estava na hora do nosso governo Parar com essa política em cima de toda essa desgraça aí É, quando eu falo de governo não estou falando de presidente não Estou falando dos governadores aí ó Ela abriga, um quer que o presidente quer que o povo volta a trabalhar Né E aquele negócio, eu até fiz uma pergunta hoje no Facebook Sabe a hora que você entra no Facebook está escrito lá em cima assim né Bem em cima assim ó No que você está pensando Eu estava pensando, e aí respondam vocês pra mim Deixa nos comentários aí ó Quem sustenta quem aí? É a saúde física que sustenta a saúde econômica Ou a saúde econômica que sustenta a saúde física? Deu pra entender? Eu vou perguntar de novo É a saúde econômica Ou a saúde física Que sustenta a saúde econômica Ou a saúde econômica que sustenta a saúde física? Respondam aí pra mim É aquele negócio né pessoal ó Só pra você pensar Se tivermos saúde Se tivermos em casa com saúde Sem dinheiro no bolso Pra comer, pra beber Pra pagar as contas e dormir em paz Ou Se não tivermos Como é que você dorme? Como é que você compra os seus remédios? Como é que você compra o seu alimento? Que é uma manutenção da saúde Né Então você fica com saúde Mas sem recursos Pra manter a saúde Beleza Aí você vai trabalhar Tá? Você vai trabalhar Porque você já tem a saúde E graças a Deus por isso Você tem a saúde Pra você e pra mim Que tá saudável hoje Vai trabalhar E se futuramente existir um problema De saúde Seja ela Esse vírus maldito aí Ou seja lá o que for Se você tiver recursos Pra manutenção Né Nesse problema aí Você pode ter saúde de novo Então vê qual que é o seu pensamento Qual que é a sua linha de pensamento aí ó Quem sustenta quem? Né A economia sustenta a saúde Ou a saúde sustenta a economia? Responde aí Vai deixando o seu like 100 milímetros É Complicada a situação né Complicada a situação Que o nosso mundo Ele não é Brasil né cara Em todo lugar Em alguns países parece que não teve né Essa pandemia aí Parece Não sei Não tô afirmando nada aqui né Mas vamos torcer aí Pra que isso passe Logo Pedir a Deus Se você Acredita em Deus aí Independente da sua religião É Peça a Deus aí Pra que Possa tá cuidando de tudo isso aí né Inclusive de você né E de mim também né É momento de unirmos forças aí ó A gente A gente resolve esses problemas aí Tá louco Porque como é que faz Sem trabalhar ninguém pode ficar No Brasil trabalhando Onde a mão de obra O trabalho em si Não tem valor E não tem mesmo Se você discordar de mim É esse aí Não tem valor Trabalhador nenhum no Brasil Tem valor Você entendeu Aqui no Brasil Pra você conseguir É Ter alguma coisa aqui Ou você passa por cima de alguém Tira de alguém Ou Ou Sei lá Alguma coisa Porque trabalhando Você não consegue não Ou então você vai trabalhar 20 anos aí Pra conseguir Ter Quem sabe O seu sonho aí né 20 anos aí Economizando Pra conseguir comprar Quem sabe aí Ó Que caso Ter com 20 anos Ninguém compra casa Não assalariado não Estamos falando aqui De assalariado tá Não vão pessoas comuns Embora todos são iguais né Mas eu digo assim Trabalhadores comuns aí né Pessoal que faz rodar Todas as indústrias aí E Só são Peças né Números dentro de uma indústria A verdade é essa Seria tão bom Se as empresas Contassem Com seus funcionários Tivessem um vínculo aí né Empresa funcionário Onde o funcionário Ele quisesse o melhor Dentro de uma empresa Né Pra um bom andamento Daí sempre Dessa empresa Pra Pra que o lucro Dessa empresa Fosse maior Mas também O patrão Deveria reconhecer né Hoje em dia O cara trabalha Dentro de uma firma Lá faz 30 anos Aí entra um Hoje Vai tá ganhando Praticamente quase a mesma coisa Que ele Entendeu É aí que eu falo Que não tem reconhecimento O cara vai 20 anos Que trabalha 30 anos Que trabalha na firma Aí entra um lá O cara ganha 300, 400 500 reais a mais Entendeu Do que o novato Que tá começando agora Não sabe praticamente É nada É complicado Muito complicado Só Deus Então agora Diz que não Vai mais poder Sair na rua Pessoal Diz que o governador Agora em alguns estados Aí vai ver Que ele tá assim Ó Saiu Você foi parado Pela polícia Você correu Esquilho preso Né Em alguns estados Aí eu peguei A reportagem agora Meio da correria Eu ouvi Tava tomando café lá E Enquanto eu tava Tomando café Tava escutando A TV Tava na sala Lá Estou falando lá Não deu pra dar Muita atenção Né Mas assim A coisa vai ficar Pronta O que vai acontecer Só Deus sabe Né Na cidade de Araras Né Só Deus sabe E vamos correr Atrair do prejuízo Né Como diz o outro Ó O tamanho O tamanho Nesses Esses tubos A cidade E Esse momento Aqui Nesse momento Aqui em Araras Isso aqui era pra estar Lutado De carro Sabe que é O trânsito mesmo Assim O horário Que todo mundo Tá indo trabalhar Né Agora Se pararmos Pra pensar Ainda tem muita Gente na rua Né Eu mesmo Não era pra estar aqui Vou parar pra pensar Mas E aí eu fico Lá em casa E aí Quem vai levar Comida pra mim Lá É complicado Isso aí É uma questão Que cada um Cada um Cada um Tinha que ser Responsável Bastante Pra cuidar De si Eu acho que Diferente de outros Outros países Onde se for preciso Tipo na Europa Se você precisa Ficar lá Seis meses Sem trabalhar Ficar recluso Em casa Você tem dinheiro Pra Recursos Pra viver Da mesma forma Que você vivia Né Aqui no Brasil Outra uma trabalha Hoje Pra pagar A conta De ontem E aí Como é que faz O brasileiro Trabalha Pra pagar O atrasado O europeu Trabalha Pra Pra manter O que tem Vamos dizer Assim E guardar Quem sabe Um pouquinho Ainda Né No Brasil É difícil É difícil Quem consegue Guardar Dinheiro No Brasil Eu não sei Que o cara É sozinho Ninguém Dependa dele E ele tem A casinha dele Lá Quem sabe Herdou Dos pais Aí Né Às vezes A pessoa Herda Do pai Lá Uma casa Então Ele só Tem que Dar manutenção Nela Ali Pagar Continha De água E luz Ali Mas eu Fico Pensando Assim Quem paga Aluguel O cara Que paga Aluguel E aí Tem uma Questão Complicada Vamos supor Você que paga Aluguel Se continuar Sem serviço Sem poder Trabalhar Daqui Dois meses Ou daqui Quem sabe Já 30 dias Né Como é que Você vai Pagar O seu Aluguel Você vai Comer Se você tiver Algum dinheiro Aí Pra receber Ou vai Pagar O aluguel Eu duvido Que você vai Pagar O aluguel Você não Pode deixar Sua família Com fome Aí já é Questão De emergência Né E aí E a emergência É a comida Pra você Que tem Casa alugada Aí vamos Imaginar Que você Tem uma Casa alugada Pra mim Um exemplo Bem claro Aqui Aí você Vai chegar Pra mim E falar Ô Doni Eu preciso Do dinheiro Do aluguel Aí o Doni Vai chegar Pra você E falar Então rapaz Eu não tenho Dinheiro Pra te pagar E não Vai ser O Doni Que não Vai ter Dinheiro Pra pagar Nenhum Inquilino Que paga Aluguel Vai ter Dinheiro Pra pagar Aluguel Você entendeu Aí você Vai fazer O que Você não Pode nem Chegar Pra mim E falar Ó Então você Desocupa A casa Porque você Vai desocupar A casa Pra quê Pra deixar A casa Vazia Lá Pra correr O risco De alguém Invadir Você entendeu Pra ficar Acumulando Conta de água E luz Lá Pra você Pagar Então convém Convém mais Você chegar Tipo O dono Chegar Pro inquilino E falar Ó Então faz O seguinte Vamos esquecer Os aluguéis Por esses dias Vamos ver Como é que vai Ficar A hora Que você Começar A ter renda De novo Aí a gente Volta a conversar Aí um exemplo Ficaram 30, 60 Dias Sem trabalhar Esses Dois meses Aí você Esquece Esquece Ah Voltou a trabalhar Daqui Três meses Você chega Pro seu inquilino Fala ó Daqui 30 dias Você me paga O aluguel Referente Referente A esse aí A esse mês Que nós estamos Aqui agora Certo Me paga o aluguel Referente A esse mês Os que ficou Para trás O que você Vai ser Obrigado A fazer Que ficou Para trás A gente Faz assim Todo mês Você me dá 50 Quem sabe 100 reais Para a gente Saldar aquele Que ficou Para trás E olha Se você Não tiver Que dar Um desconto Ainda No aluguel Tipo assim O aluguel Eu te pagava 600 Então agora Você vai me pagar 500 Mas continua Pagando 600 Ou seja Gente Todo mundo Vai perder Ninguém vai ganhar Porque a situação Se continuar Do jeito que está Vai ser caótica Combustível Está abaixando Como é que agora Consegue abaixar O valor de combustível Gente Esse país Nossa Que é uma piada Isso é uma piada Como é que agora Há condições De abaixar O preço Do combustível Como Me explica aí Agora que a coisa Porca Está torcendo o rabo Consegue se baixar O preço Do combustível Eu não entendo Você vai ver A hora que voltar Tudo de normal Tiver todo mundo Com dinheiro No bolso Aí o combustível Estoura lá em cima Por que não manter O valor do combustível Por que que agora Dá pra vender E ter lucro Porque ninguém vende Pra ter prejuízo Né Agora dá pra vender E ter lucro Do jeito que está Na crise Vendendo pouco Ganhando-se pouco Por litro Dá pra ganhar Se não Não tocava o barco Né Aí a hora que pega Explode as vendas Ah Porque a demanda Gente No Brasil O único lugar Que a demanda Quebra A economia Porque é assim Essa demanda É alta Tudo que produz Vende Certo O preço é pra cair Não pra aumentar Ou eu tô louco Vocês discordam de mim Manda aí No comentário Agora quando vende Pouco Se você vende Pouco As unidades Você precisa Cobrar mais Pelo item vendido Por que Porque senão Você não paga As contas No final do mês Mas quando a venda É alta É grande Você pode sim Diminuir o preço Do valor unitário Diminuir o valor unitário Porque você vai ter O giro Então não vai ser Dez pessoas Vinte comprando Vai ser milhares de pessoas Comprando Entendeu E aí que eu não entendo Como é que funciona A economia desse país Aqui Bom na verdade Eu entendo É assim por causa Da roubalheira Então Você fica Meio assim O que que acontece Com a gente Cara Por que que esse país É assim Por que que esse país É assim A gente tinha tudo Pra ser a primeira Potência A maior potência Mundial Sabe por que Porque os Estados Unidos Sendo uma das maiores potências Não vou falar dos Estados Unidos Vamos falar do Japão O Japão não é País de primeiro mundo O que que o Japão Produz pra comer O que que o Japão Produz pra comer Gente E aí ó Sem um iPad Sem um celular Sem uma TV Sem todos esses itens Eletrônicos Produzidos no Japão Sem ele você vive Mas sem comida Ninguém vive Tá Sem comida Ninguém vive Milhões de reais São pagos Pra jogadores Olha o campo do União São João aqui Milhões de reais São pagos Pra jogadores De futebol Enquanto que o trabalhador Aquilo que faz Tudo girar Ganha uma Micharia Uma miséria Né Como é que pode Isso aí É complicado Tudo bem O cara é talentoso É fenômeno É o cara né Mas enquanto é pago Um salário Astronômico Pra um Ronaldinho Pra um Neymar O borra-bota Do Neymar O assalariado Passa fome Passa necessidade É assim que vive Nosso mundo Nosso país Principalmente Nosso país Bom vai seguindo o vídeo Aí o cara Se espalhou Você olha pra trás O que tem de gente Aqui ó O que tem de De casa Aqui não tá escrito Olha lá A cidade cresceu Muito né Legal você olhar Assim né Se eu não me engano É aqui ó Jean-Claude Van Damme Já esteve aqui ó Veio com a Xuxa aí Lembra do Jean-Claude Van Damme Aí tem um campo Com um campo de golfe E Se eu não me engano Foi aqui mesmo Jean-Claude Veio aí jogar golfe Com a Xuxa aí Lembrou o que sou? O cara vem lá Do fim do mundo Lá dos Estados Unidos Vem pra cá Vem aqui em Arara O comércio Tá vazio Tá tudo paradinho Paradinho ó Complicado Só Deus mesmo Pra olhar por nós Olha só gente ó Olha o tamanho Da cidade aí Não vem ver ninguém Atrás aqui Olha lá Aqui tá espalhado né A cidade tá lá né Olha aqui Isso aqui tudo ó É Recente De uns 10 anos pra cá Você vai falar Mas 10 anos Não é recente Dona É assim Pra uma cidade Tem mais de 100 anos 10 anos é recente Pra trás ali ó O que tem de De bairro ali Não tá escrito O que tem de